Tô chegando aqui, eu vou falar pra tua, aqui, vai tomar no... Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Legion. E eu vou aqui com essa build, certo? Que é uma build muito boa pro Legion. Foi feita pro poder dele, basicamente essa build aqui vai fazer com que a gente faça os survivors se curarem o tempo todo. Deixar eles machucados o tempo todo, se curando o tempo todo pra não conseguir fazer Gen e no fim a gente conseguir matar todo mundo. Essa build consiste no... Calofobia, basicamente quando eles estão no meu raio de terror e estão se curando, a cura demora 50% mais. Então demora muito mais pra eles se curarem, mano. Tantofobia, basicamente a cada survivor machucado aumenta 5% o tempo de fazer gerador, de sabotar gancho e de fazer totem, certo? Basicamente caso eles consigam se curar ainda vai ter essa penalidade aí do Tantofobia de ter que fazer Gen mais devagar e eles vão ter sempre que tá se curando. Se não conseguir se curar vão demorar pra fazer Gen, então é tipo assim, ou morre ou morre, mano. Slop Butcher basicamente demora mais pra eles conseguirem se curar com esse perk, aplica o status de hermorragia neles e demora muito mais pra eles se curarem, tá ligado? Então comba muito bem com calofobia, demora tipo muito, muito pra se curar, velho. Da Enlight, basicamente é o seguinte esse perk, família. Ele não se aplica na obsessão, inclusive ele dá um boost na obsessão. A obsessão consegue fazer as coisas um pouco mais rápido, 33% mais rápido. Porém, quanto mais gente eu engancho, aumenta 3% do regresso de Gen de se curar de sabotar gancho, tá ligado? Então quanto mais gente eu enganchar, mais eles vão demorar pra conseguir fazer essas coisas, tá ligado? Então já é um atraso a mais, tipo, é muito, muito forte esse combo aí, juntando esse perk com todos os bagulhos e ficar doido. Os caras não conseguem fazer nada, mano. Então a gente tem que conseguir pegar bastante gancho aí pra conseguir fazer esse perk funcionar muito bem. Porém, caso eu enganche a obsessão, não conta, tá bom? Então eu tenho que enganchar quem não é a obsessão pra conseguir as stacks. E aqui eu vou com esse combo de addons aí. Basicamente o addon rosa faz com que quando eu ligue o poder, o meu raio de terror fica no mapa todo. Que comba muito bem com calofobia. Se eles estiverem se curando, vai demorar, porque vai estar no mapa todo o meu raio de terror. E se eu pular a palestra no poder, eu também quebro ela. E tô com o addon roxo, essa faquinha roxa aí, pra eles demorarem mais pra se curar no manding. Porque quando eu acerto o hit com o poder do Legion, eles têm que se remendar pra daí depois se curar. Então o manding vai demorar mais ainda e demora mais ainda pra eles conseguirem fazer tudo pra conseguir fazer o gerador. Então esse bagulho aí é insuportável, mano. Então o nosso intuito aqui é esse, certo? A gente vai fazer esses caras aí penarem pra ganhar partida. É uma partida de um vídeo só. É um vídeo de uma partida só, tá ligado? Porque, mano, é uma build muito estratégica. Então é uma partida demorada. Tem que ter paciência, porque se você fizer errado, você não ganha. Então essa partida aí tá muito boa. Eu fiz a build e funcionava muito bem. Vocês vão gostar muito, mano. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Legionzinha, esse mapa aqui, ele até que é interessante pra essa build, que ele é um mapa pequeno. Então mesmo quando eu não tiver com o poder ligado, o meu raio de terror vai tá bem abrangente. E vambora então, vambora, vambora. Já consegui o Itzão já. Já vou pular aqui já, mano. Eu não vou conseguir descer e ele vai chegar naqueles caras. Então eu acho que eu vou ficar nessa mina aqui mesmo. Vou pular essa pemba. Agora vou bater nela de novo logo pra ganhar mais pontinho, né, velho. E agora vamos sair do bagulho. Não teria como chegar em ninguém. Então vamos só comitar a Tirz um pouco nela. Se a gente for ver que vai demorar muito, a Tirz a gente já sai dela e vai pra outra. Mas eu acredito que aqui a gente consiga pegar ela. Vamos ver, porque eu acho que aqui não tem absolutamente nada. Então ela vai morrer, velho. Dead hard. Porque ela entrou no armário, então é só pegar ela. Vambora. Porque ela entrou no armário, ela só facilitou a minha vida. Porque é muito mais rápido eu tô dando catch no armário e enganchando do que tendo que derrubar e pegar. Mas ok. Vambora. Conseguimos já uma enganchadinha. Isso é muito bom, velho. Agora vamos olhar os geradores, velho. Vamos olhar esses genes, mano. Ah, pra cá não tem ninguém. Os caras estavam juntos, ok. Já acha a gente aqui, mano. Ele tá sozinho? Tem um cara aqui? Tinha, tinha um cara aqui. Bem que eu ouviu alguma coisa mesmo. Vambora. Vamos correr atrás dessa linha, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Achei que ela pudesse pegar o palete ali, não. Ela vai dropar, não. A gente tem que respeitar, porque se o cara dropa o palete a gente perde o poder. Então não é interessante. Agora vamos atrás dessa mina aqui. Vamos deixar ela machucada também. Vambora, 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 vambora. Toma, amiguinha. Perfeito. Agora eu vou virar aqui e vou tentar pegar o último cara que tá ali. Pra deixar os quatro machucados. Ele tá com a autofobia, comer solto. Não sei se eu vou conseguir. Consegui, perfeito, perfeito. Ela correu pra mim em direção. Agora naquele cara eu não vou chegar, porém... A gente tenta pegar uma chase com ele depois que eu poder acabar mesmo. Porque chegar nele eu não vou nunca. Muito difícil, mano. Ok, vai. Vambora, vambora, vambora. Será que ele taca safe a palete? Não. Ok, perfeito. Que bom, porque essa palete é muito boa. Agora não seria interessante ele tacar, porque eu preciso chegar nele o mais rápido possível agora. Agora os caras vão tudo querer ficar se curando e tal. Vou quebrar essa porta aqui, porque aquela janela ali é muito forte. Então tem que quebrar essa porta pra conseguir dar a volta, beleza. Ele não pegou a palete. Então agora a gente vai conseguir pegar o hitzão nele, beleza. Liga o poderzola aqui. Beleza, vambora. Agora eu tô com raio de terror no mapa todo, então vai ser bem difícil deles conseguirem se curar. Vou ficar aqui com esse cara mesmo. Vambora, já acaba o meu raio de terror. Ninguém conseguiu se curar ainda. Olha como é que o bagulho tá doido, mano. Perfeito? Agora a Nia acabou de se curar. Eu não vou chegar, né? Eu não sei nem o que eu tentei, velho. Era pra eu ter só pulado. Se eu só pulasse, eu teria pego ele aqui. Porque olha como é que eu tô perto disso. Porque eu tentei dar o hit, mano. Mas ok, ele vai tentar usar o dead hard. Aqui não tem absolutamente nada, então ele já vai cair. Perfeito, vambora, mano. Nosso intuito aqui é fazer os caras perderem tempo se curando, tá ligado? Tipo, quanto mais eles se curarem, menos gem eles fazem. Então, e quanto mais demorado for a cura, menos gem ainda eles fazem. Mais tempo se curando. Vambora. Ok, os caras conseguiram se curar agora com essa chase aqui. Porque o Legion não é muito bom em chase, né? Ele é bom em atrasar a partida mesmo. Deixa eu ficar um pouco calado pra ver se eu ouço algum gem. Não. Tá, ok. Uma magzinha aqui, perfeito. Deu de cara comigo. Vambora, magzinha. Tá, tem um cara nesse gem aqui, perfeito demais, mano. Vambora atrás dele. Ele tentou acabar o gem, mas não vai conseguir. Eu vou cometer a chase nela. Ok. O que ela vai fazer aqui, velho, né? Vamos ver o que ela faz, vamos ver o que ela faz. Taca a palite, taca a palite. Vai, vai, vai. Ela não taca, velho. Ela não taca porque eu tô com a Dom Rosa, né? Quando eu pulo a palite ela quebra, então... Eu vou dar a volta por aqui e ver se dá certo. Vamos ver. Não, acho que ela foi reta, né? É, ela ficou com medo de eu voltar e realmente eu voltei, mano. Vambora, vambora. Os quatro já estão machucados de novo. Isso é muito bom. Ela vai querer... Ok, gente. Só baita ela aqui. Não tem muito o que ela fazer. Se ela não tacasse direto era morte, mano. Ela tinha que ter tacado o safe do safe, velho. Que aí toma o bait, né, mano? Bom, agora os caras vão estar se curando. Só que eles estão no meu rastro, então... Ser complicado eles se curarem agora. É, eu vou ligar o poder aqui. Que aí eu já tô com o rastro agora no mapa inteiro. Então eles não vão conseguir se curar. Muito difícil, a não ser que já esteja no fim. Perfeito, mano. Bate nele agora. Se eles conseguiram... Se eles se curaram... Agora a gente já resetou a cura deles porque a gente deu o hit. E agora vamos cometer nesse David aqui. Vambora, amiguinho. Vambora, amiguinho. Era pra dizer que ele tinha voltado. Não dá pra ver direito, mano. Bom, ele tem Dead Hard. Eu vou dar a volta por aqui. Ele jogou bem. Mas aqui é um bagulho que dá pra dar o mindgame, tá ligado? Nossa! Meu Deus, ele foi pra janela, mano. Eu nem ouvi ele, velho. Acho que ele deve estar de Iron Will, né? Sei lá, mano. Eu só não ouvi ele, mano. Ele passou por trás e jogou bem demais. Era uma play muito arriscada, mas se der a ser certa ele pegava a maior distância de mim, velho. Jogou muito bem ali, ele, mano. Ok. Aqui é aquela janela? Não, tá. Ele vai descer. Eu acho que aqui embaixo vai ter aquela God Palette, né? Olha, ele vai dropar agora. Não dropou? Ah, é porque aqui tem outra Palette, pode crer. Agora eu não vou respeitar porque eu não sou bobo. E aqui a gente derruba ele. Vambora. E o cara não gosta de tacar Palette. O cara não gosta de tacar Palette, velho. O cara odeia. Perfeito. Agora vamos enganchar a obsessão. A gente vai pegar mais stack, mano. Eu não lembro agora. Caraca, é só enganchando a obsessão? Acho que é enganchando qualquer um. Acho que é enganchando qualquer um mesmo. Acho que é quando eu engancho a obsessão que eu não ganho a stack, né, velho? Esse é meio triste, mas tudo bem, é a vida do Dying Light, mano. Que ele deixa mais lerda ainda. Exatamente. Enganchando a obsessão eu não ganho mais stack. No caso, não ganho a stack, né? Porque se eu enganchar outro agora eu continuo ganhando. Bom, vambora. Tá, já tá a mina ali. Os três conseguiram se curar. Então essa chase inteira, eles não fizeram um gem. Tenho certeza que eles não fizeram um gem nessa chase inteira. Vou subir aqui que eu já tô ouvindo um cara correndo pra cá. Fiz um pouco errado de ligar o poder assim. Será que eu consigo? Ah, ela tem life, droga, velho. Talvez eu conseguisse, mas ela tinha life. Então não tinha muito o que eu fazer, velho. Ok, eles vão querer curar o David agora. Enquanto isso eu fico em chase nessa mecha. Eu sei que eles estão no meu raio de terror, tá ligado? Então vai ser difícil eles conseguirem curar o David rápido. E é isso, mano. Como o Legion é ruim em chase, a gente faz o seguinte. A gente faz os caras perderem tempo, tá ligado? Ok, ela não dropou. Então eu vou... Drop a paz, drop a paz. Agora eu vou prender ela aqui, mano. Não vai ter muito o que ela fazer. Eles só curaram o David agora, perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, amiguinha, vamos lá, amiguinha. Ela vai dropar safe, eu vou dar a volta. Ela não vai pro lado, ninguém pula assim de primeira. Tá vendo? E agora é só a gente pegar ela. Perfeito. Tá vendo? Eles se curaram, então... Eles fizeram, conseguiram fazer um gerador só agora. A Chase não foi tão boa assim, mas foi decente, não foi horrível também. E agora a gente vai buscar, deixar eles machucados de novo, que aí volta tudo de novo, tá ligado? Beleza? Vambora, vambora. Só tem que achar alguém bem rápido agora. Tem que acertar o Gen que eles estão. Que agora eles vão estar em Gen, tá todo mundo curado? Acertei já o Gen, perfeito. Tá. Tem uma Gen aqui. Vou bater nela, perfeito. Agora ela vai ter que se curar, mano. Ou ela vai fazer machucada e aí o Tantofobia vai estralar. Vou tentar voar nesse cara que tá aqui, mano. Vamos ver. Não vai dar tempo, obviamente. Porém, a gente já tá aqui do lado dele, né, velho? Então, vambora. Se ele der uma volta aqui de necessário, a gente vai pegar uma distância dele considerável até. Perfeito. Só damos um hit aqui mesmo. Acho que eu vou comitar nele. Não, não vou comitar nele, não. Vou comitar nele ainda não. É porque ele já morre. Eu não quero matar alguém agora. Não nesse momento. Vambora. Tem uma menina que eu sei que correu pra cá. Até porque ela tá fazendo rastro, né? E eles tão lá curando o cara do gancho. Porque senão eles vão tomar o Tantofobia na cara deles, tá ligado? Ou demora pra se curar ou demora pra fazer o gen. Ou os dois, né? Vambora. Vou atrás dessa mina aqui, velho. Só que ela tá machucada, né? Mas batendo nela pode ser que eu ache a Nia. Eu tenho que achar a Nia pra machucar ela. Pronto, morreu. Tá fazendo o que aí, miguinha? Tá fazendo o que aí, miguinha? A lenda viva, mano. Ok. Vambora. Vamos tacar ela aqui nesse ganchinho. Eu não sei nem se ela morre no gancho, pra ser sincero, mano. Eu não tenho certeza disso não, mas vamos ver. Gancho. Tá, segunda dela. Tá safe. Eu não queria matar alguém agora mesmo, não. Pula essa pamba aqui agora. Eles vão estar se curando nessa chase aí que eu fiz. Em vez dele tá fazendo o gen, eles vão estar se curando. E se tiver fazendo o gen, o gen vai demorar muito. Por causa da Tantofobia, tá ligado? E do Dying Light também. Que eles não tão em gen. Eu vou chutar essa pamba aqui então. Que eles vão demorar um pouco pra voltar nesse gen aqui. Beleza. Eu vou ligar um pouquinho o poder aqui. Olhar esse gen e desligo se não tiver ninguém aqui. Só porque, ó. Eu fazendo isso e o meu rastro fica no mapa inteiro, tá ligado? Aí ele demora mais pra se curar. O David acabou de se curar então. Tipo, se eu não tivesse ligado o poder, ele teria se curado um pouco antes, tá ligado? Isso é muito bom. Vambora. Agora eu vou subir então. Eles vão estar tudo ali pra cima aparentemente. Eu já olhei todos os gen aqui debaixo e não tem ninguém. Já tô ouvindo a gen gemendo aqui. Então elas estão curando ela provavelmente. Vou dar um walk aqui. Oh yeah. Tudo bom? Bater na gen então. Perfeito. Vou deixar ela no chão. Não vou pegar. Ela fez isso talvez porque ela tem a DS. Ela queria evitar a Dania tomar risco. Eles sabem que é horrível. Tá horrível jogar contra essa pamba. Ela vai pegar a janela. Pode crer. Agora eu só vou ligar o poder. Beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Pior que ela jogou bem aqui, mano. Eu não botei fé que ela ia dropar, velho. Os caras não têm dropado muito a pallet, mano. Então eu achei que ela não fosse dropar. Jogou bem aqui. Ela talvez vá reto. Não. Aqui eu acho que eu consigo mais de ganho, mas eu não tenho certeza, velho. Aqui ela já dropou. Agora eu vou pular. Eu não sei pra onde ela foi. Tá. Ela virou pra aqui. Beleza. A Jiren ainda tá no chão, mano. Ok. Vamos bater nessa linha agora. Beleza. Já quebra esse pallet aqui. Ela ficou pulando pra eu não pular e quebrar, tá ligado? Então. Mas vamos tentar agora pegar esses caras aqui. Eu acho que eu não vou chegar a tempo, com certeza. Eu acho que com certeza. Ok. Eu vou descer porque tem um cara aqui embaixo, mano. E a gente pode tentar pegar ele no gerador. E é um cara machucado. Eu não quero um cara machucado, pra ser sincero, velho. Eu vou sair. Vou tentar pegar o David pra cá, mano. Vamos ver. Tá. Eles tão quase acabando o gerador aqui. Quase. Aqui a gente já bate nela. Beleza. Tem três machucados agora, mano. Vambora. Vamos que vamos, fiote. Agora vamos subir essa pemba aqui. Se pá que a gente comita a tizinha dessa mega agora. Porque tem três caras machucados, tá ligado? Vambora. Só que ela tá muito distante de mim. E o Legion eu não posso fazer nada quanto a isso, tá ligado? Eu só tenho que apertar W mesmo, velho. Só apertar W. Tentar ver se eu escuto alguém. Mas por enquanto não. Opa, uma Jane aqui do nada. Eu vou tentar descer por aqui pra surpreender a mega. Perfeito. Perfeita, mano. Perfeito demais, velho. Vambora, mano. A mina não entendeu nada. Apareceu na cara dela. Tava lá longe. Apareceu na cara dela. Cortamos o caminho do cara e ainda pegamos ela. Vamos aqui. Agora eles já estão optando por fazer o Gen machucados mesmo. Eles estão desistindo um pouco de... De tentar se curar, porém, né? Arriscado. Porque eu tenho tanto fobia. E dá em lá. Então o gerador demora demais pra acabar. Demais, mano. Bom. Vamos dar uma olhinha pra cá. Mas eu acho que eles não vão estar mais aqui, não. Então eu vou descer. Porque eu acho que eles vão estar salvando a Meg. Provavelmente eles vão estar salvando a Meg. E eu vou ter que tirar alguém da partida logo, logo. Assim que puder. Eu vou ter que tirar alguém da partida agora. Bom. Eu tenho um mini Trigen aqui. Só que o problema é que aquele Gen está quase acabando. Talvez ele pode até acabar agora. Vamos ver. Não. Ainda está chutado. Beleza. Era a Meg que estava fazendo. Então ninguém voltou ali. Ok. Salvaram a Meg. Agora se pá que eles vão querer se curar tudo. Eu vou nessa Nia. Eu vou deixar ela machucada. Vamos encher o saco desses caras, mano. Vamos embora. Eu vou ligar essa Pemba. Ela vai tentar beitar de novo pra atacar a Palette. Não. Então aqui ela vai com certeza tomar o Hit. Já tem um cara ali na frente. Nossa. Ela jogou muito bem. Eu nem tinha visto esse Ramara. Senão eu tinha esperado. Geralmente quando eu estou com o poder ligado. E tem um Armário. Os caras geralmente entram. Então eu geralmente espero. Só que... Eu nem tinha visto esse Armário. Então eu nem esperei. Se eu tivesse esperado eu tinha pego ela, mano. Eu não teria nem pego o Hit, velho. Droga, mano. Mas ok, vai. Agora vamos atrás desse David aqui, velho. Vamos que bora. Vamos que bora. A Meg está lá na frente se curando. Deixa ela se curando lá, mano. Melhor se curando do que fazendo o Gen. Fala tu pra mim. Vamos embora. Acho que eu vou dar um Hit nesse cara normal mesmo. Dá um Hitzinho normal. Olha, ele voltou. Achei que ele fosse reto pra lá. Porque pra lá que tem Looping. Ele vai pular sua Pembo agora. Pode crer. Agora eu vou dar um Hit pra cá. Pra chegar mais rápido. Beleza. Olha o caminho que a gente conseguiu cortar aqui. E agora a gente vai pegar esse cara. Por mais que ele tenha o Dead Hard. Eu não sei que tem uma parede aqui na frente. Mas não tem. Ele vai dar o Dead Hard pra parede. E aqui ele vai morrer. Morrer, fiote. Vai falecer, maninho. Vambora. Vamos enganchar ele então. A gente vai ter pego 5 stacks do Dying Light. Eu acho que só quando a obsessão tá viva que eu consigo pegar esse stack. Mas com 5 stacks já tá ótimo. Só que eu ainda posso pegar 8. Ok. Tem a mina aqui. Eu fingi que vou pra lá. Agora eu vou voltar. Ela vai querer vir pra cá exatamente. Ela vai me beitar. Ok. Eu tenho que respeitar. Ok. Mesmo se eu não respeito, tá vendo? Daí eu consigo a pegada de qualquer forma. Então eu não posso tomar o stun. Não no poder do Lidia, velho. Olha que ela deu o Dead Hard. E aqui ela caiu. Deu de cara comigo, mano. Não tem muito o que fazer, amiguinha. Eu acho que essa linha aqui vai pro segundo gancho dela agora. Vambora. E carai. E carai, e carai, mano. A partida é demorada. Tem que ter muita paciência pra essa build. Muita paciência. O cara acabou o Gen ali em cima. Beleza. A Gen tá machucada até agora, mano. Você tá maluco. Vamos ver aqui. Tinha um cara aqui. Beleza. Eu vou chutar e vou cometer a cheese nele, então. Agora qualquer um que eu enganchar tá morto no gancho, mano. Vambora, vambora. E isso porque eu não trajadei. Porque se eu tivesse trajadado mesmo, tipo, tonelada, alguém e tal. Os caras não fariam nem dois Gen, velho. Porque eu teria matado alguém muito rápido, tá ligado? E eles não teriam conseguido fazer nada, mano. Mas como eu distribuí gancho, ainda conseguiram fazer três Gen, velho. Mas olha o tempo que a gente tá na partida. Olha o tanto de gancho que eu peguei e eles só conseguiram fazer três Gen. Numa partida normal, se eu já teria ido e cinco, já teria aberto as duas portas já. Ok, vai. Vamos ligar o poder aqui, então. Perfeito. Nossa, o jogo travando. Não sei o que tá acontecendo. Eu vou ver. Algum problema no BS. Olha aí, amiguinha. Já bate nela aqui. Já sai, mano. Vambora. Agora a gente vai pegar a Chase nela. Eu nem vou atrás dos outros caras lá, não. Deixa eles ficarem se curando lá mesmo. Vai demorar pra caralho pra eles se curarem mesmo. Então, whatever, tá ligado? Olha aqui. Ela só vai reto. Tudo bom, Jane? A Jane aqui, velho. Nem tentaram se curar, mano. Eu vou focar na Meg, então. Não vou nem na Jane, não. Vamos ver. Aqui eu pego esse hit, velho. Nice. Só um dead ride aqui pra salvar ela, mas ela não achou que eu fosse chegar tão rápido. É porque ali tem uma curvinha que você consegue fazer depois que pula a janela que tu pega uma distância boa, tá ligado? Bom, ok. Agora eu vou matar ela aqui mesmo. Vamos no basement. Eita, caralho. Vamos matar ela aqui no basement. O basement aqui é o maior portão que tem esse basement aqui. Você tá maluco, mano. Beleza. Eu tenho todo o tempo do mundo agora. Que tá com o Tatofobia. O Dying Light desliga assim quando eu mato a Obsessão. Ok. Eu vou dar a volta por aqui que ela tem sprint, se não me engano. Acho que ela foi por lá, né? Tá, ela foi reta pra lá. Pode crer. Bom, agora é questão de tempo até chegar nela. Porque demora mesmo, né? O Legion demora. Não tem muito o que eu fazer. Ok. Ok. Vamos chegar nela aqui. Beleza. Ela só continuou por lá. Essa Aninha não gosta de tacar a Palette, mano. Os caras odeiam o Palette, velho. Bom, essa Palette aqui é a pior Palette do jogo. Pode deixar ela misturar aqui. Finge que vai quebrar. E aqui a gente pega ela. Que cara bom de Dead Hard, velho. Que cara incrível de Dead Hard, mano. Você é louco. A partida é demorada, mano. Tanto que esse vídeo aqui só vai ter uma. Porque se eu faço uso, o vídeo vai ter 50 minutos. Mas GG, mano. Basicamente é isso agora. Agora é só tentar achar a Mega ou... Quer dizer, a Jenny ou ela vai achar a Hatch, né, mano? Mas GG, a partida é perfeita. Os caras tiveram que se curar muito. Eu consegui patrulhar bem o Gens. E conseguimos dois ganchos em cada um deles, mano. Não tem barbequim. Então agora é só esperar para ver o que vai acontecer. Vambora. Nossa, eu ia olhar o armário. Eu ia olhar o armário, mano. Eu ia olhar esse armário. Ela tinha Red Dawn. Eu sabia que ela ia estar naquele Gens, velho. Eu cheguei lá e falei. Mano, ela está nesse Gens, velho. GG, então. Para essa Jennyzinha, amiguinha. Eu ia olhar os dois... Eu ia olhar aquele da direita primeiro e eu ia olhar o outro da esquerda. Porque o Gens estava mais avançado. Porque a Nath ia avançar daquele Gens. Só que eu não estava tão avançado assim, tá ligado? E daí eu falei. Essa mina vai ter entrado no armário por causa do barbecue. Porque eles não sabem que eu tenho barbecue, né? Se eu tenho ou não. Mas GGzão, família. Você está maluco, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Partidinha de Legion aí. Essa build é muito boa. Double Pipe. A gente fez uma partida perfeita, assim, pá. 32 mil. Partida perfeita, mano. Olha isso. 8 mil em cada categoria, que é o máximo que você consegue fazer. Você está louco? É demorado, dá trabalho. É muito estratégico, mas quando dá certo, tem essa belezinha aí. Bom, fico por aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer de novo essa build aí com o Legion. É só falar nos comentários. Tento trazer até com outro kill também. Mas eu acho que pro Legion maior que se encaixa melhor. Talvez pra plague também é bom. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço.